Agora vamos com a participação do Gerson Vassofo, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi Gerson, bom dia para você e qual a informação nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você, Ana, bom dia para todos aí em Três Lagoas. Vamos falar hoje sobre educação, porque nós tivemos aí alguns indicadores que foram divulgados nesta semana e é importante falar sobre isso, tá? Bom, eu vou falar sobre o indicador que é o IDEB, ele é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Esse IDEB é um indicador composto por resultados referentes à aprovação dos estudantes e também à frequência escolar e ele tem uma nota de 0 a 10. Então ele classifica as escolas numa nota de 0 a 10. Quanto maior a qualidade escolar da escola, quanto maior o desempenho dos alunos, maior é a nota do IDEB de cada escola. Isso é feito no Brasil inteiro nas escolas públicas. Nesta semana, o Ministério da Educação e também o Instituto Nacional e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgaram então o resultado do IDEB referente ao ano passado, ele foi divulgado agora, tá? Então de acordo com esse indicador, em 2023, Mato Grosso do Sul alcançou 5,6 pontos nos anos iniciais do ensino fundamental. Então do primeiro ao quinto ano, tá? Mas o resultado, esse resultado aí de 5,6 nos anos iniciais, ficou abaixo da meta estipulada pelo IDEB para Mato Grosso do Sul. O IDEB aí teve um primeiro ciclo realizado entre 2007 e 2021 e aí eles fizeram a meta para Mato Grosso do Sul alcançar até 2023 de uma nota. Então essa nota deveria ser 5,8. Então Mato Grosso do Sul teve nos anos iniciais 5,6, ficando abaixo da meta do IDEB. Bom, agora falando nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, Mato Grosso do Sul alcançou 4,8 pontos e no ensino médio alcançou 4 pontos. Então ficou assim, a educação ficou assim abaixo da meta do IDEB projetado para o Estado em todas as etapas de ensino, tá? Então, sobre esses números, para ver também, né, porque esses resultados negativos para o Estado, eu conversei com a professora da UFMS, também doutora em educação, Angela Maria Costa, e ela disse que esses números refletem aí o que seria o principal fator para o Brasil não evoluir na educação, não evoluir gradativamente na educação, que é a desigualdade social. Então a desigualdade social afeta também na desigualdade na educação. Então muitos hoje têm acesso à educação desde pequenos e outros, infelizmente, têm que aguardar em filas, têm que esperar por vagas em escolas. Isso tudo reflete lá na frente. Quando uma criança, quando o jovem não tem educação básica, ali os primeiros anos não tem isso de forma sólida, isso se reflete lá na frente nos indicadores de desempenho desse jovem que vai crescer e vai acabar cursando os anos de educação mais acima, isso reflete no desempenho dele escolar também. Então, Ana, esses são os indicadores que eu trouxe para vocês hoje, são indicadores importantes e preocupantes que devem ser analisados. Então tem uma matéria hoje, inclusive, minha já toda completa, com análise da doutora em educação, e também com o que está sendo feito pelos secretários do município, secretários de educação do município, e também conversei com a Secretaria de Educação do Estado. Então vou trazer essa matéria completa lá no nosso jornal CBN Campo Grande, para quem for acompanhar ainda hoje pela manhã, a partir das 8 horas, Ana. Perfeito, Gerson. Obrigada pela tua participação.